No café da manhã, você tem o hábito de comer cuscuz de milho com ovo frito? Na hora do almoço, você consome algum caldo, alguma sopa antes do prato principal? À noite, você tem o hábito de consumir tubérculos, de ingerir raízes, macaxeira, inhame, batata doce? Esses hábitos estão se perdendo na culinária dos sergipanos, do povo do estado de Sergipe. Mas eram hábitos muito fortes na década de 1950, no século XX. O escritor José Anderson Nascimento me deu um depoimento e me falou dos hábitos à mesa na sua infância, na sua adolescência e também da relação com o pai, a mãe e os avós maternos. Vamos ouvir. É, o regime era de acordar cedo, tomar café, café da manhã, tradicional, cuscuz com ovos, isso eu me lembro perfeitamente e ainda eu curto essa. Café, café, pão. O pão que eu ia comprar, o pão na padaria central, sempre pela tarde, e esse pão rendia. A padaria central é hoje uma loja de calçados, na esquina da rua de Itabaianinha com a esquina de Laranjeiras. A padaria de Albino era na outra esquina, ali, naquele mesmo quarteirão ali. Havia a padaria de Albino, que era a padaria Ceres, o pão para o gosto, o paladar dos meus pais, o pão da padaria central era melhor. Era de seu Hermes Teixeira, irmão de Oviedo Teixeira. Essa padaria ficava exatamente na rua de, à frente, para a rua de Itabaianinha, e a parte de lado, o lado para a rua de Laranjeiras. Em frente aos Correios, a oitão dos Correios. O pai me levava para o jardim de infância Augusto Manhaque. Eu venho do... Minha primeira... Minha primeira... O contato com a educação formal é o jardim de infância. O meu pai ia trabalhar, me deixava no jardim, e, meio-dia, ou onze e meia, meio-dia, meu pai ia me buscar no jardim. Eu ia para casa, ficava com minha mãe e ia no almoço. Normal, arroz, feijão, carne. Tinha a vocação religiosa que exigia quarta-feira e sexta-feira sem frutos do mar. Mesmo sem ser Semana Santa. Era tradicional isso aí. E o lombo, na segunda-feira, se não me engano, galinha na... Tinha, sim, um padrão. No sábado, carne do sol. E, domingo, o cozido. Como havia uma influência ainda da culinária portuguesa, em função da instância de minha mãe, que o meu avô era portuguesa, era Ita, então, os ancestrais de minha mãe eram portugueses, e aí mantinham sempre essas tradições. O cozido. A feijoada só vem entrar muito depois, mas o certo churrasco. Era carne assada. Havia carne assada, mas não com aquela repetição do prato na semana, de duas, três vezes, como acontece a carne levada à brasa. Então, tinha esse ritual na alimentação. À noite. E também, eu me lembro que a entrada era sopa. Ah, de dia, meio-dia também. Tinha uma entrada de sopa, que hoje se perdeu o hábito. À noite era a sopa, e se aproveitava exatamente aquelas coisas que não tinham sido consumidas. O almoço, então, elas eram transformadas em sopa à noite, acompanhadas de macaxeira, inhame, batata doce. Essa era, vamos dizer assim, a dieta. E acredito que, para a época, eles dividiam bem a autoridade. A autoridade e a autoridade mesmo do poder de mando era de meu pai. Mas havia um convívio. Era um casal que não havia rusgas. Quer dizer, era um convívio bem harmonioso. Meu pai era um sujeito imotável. Era um cara muito bom. Uma pessoa muito boa. Ele sempre primou em me educar. Eu tenho, assim, grande lembrança de meu pai. Eu ainda, assim, meu pai me ensinando a mesa, principalmente à noite, a mesa era desfeita, e eu ia ficar com ele, ele me ensinando a fazer os deveres de criança da escola, ou qualquer coisa assim, não é? E isso se projetou depois na minha pré-adolescência com a leitura. O pai tinha, por hábito, a distração era ouvir a rádio nacional à noite. O Ângelos, que era sempre uma crônica de Diarone, depois, essas crônicas foram... A crônica do Ângelos foi de Genolino Amado, o nosso postado do Ângelos foi de Gilberto Amado, membro da Academia Brasileira de Letras, que era a crônica da Ave Maria, que sempre tinha isso. E aí vinham os programas de Jerônimo, o herói do sertão, que era um programa de aventura, de rádio teatro da Rádio Nacional, e o Anjo também, um policial, até o repórter Esco. Então, tinha aquela convivência com ele e a leitura do jornal da Gazeta. Era da Gazeta Socialista, na época. A Gazeta de Sr. Orlando, de quatro páginas, que ele fazia com que eu lesse... Depois ele já tinha lido, mas ele fazia com que eu sempre lesse a Gazeta para que ele ouvisse a Gazeta e outros jornais. Sempre tinha isso. Então, o hábito da leitura, o hábito da leitura de jornais, ele ficou assim sedimentado na minha personalidade, conduzida por meu pai. Não é as coisas da vida, não é sempre o cujado que ele tinha, não só ele, como minha mãe, os cujados com o problema das companhias, das vivências. Fui menino da esquina, de viver com a turma na esquina, mas sempre monitorado por ele e com os horários para sair e para chegar. Então, essa minha vida organizada, ele era um cara muito organizado, com tudo, desde o vestuário até o cujado com os papéis dele, isso eu herdei diretamente. De volta, ele foi o grande exemplo da minha vida, foi meu pai. A minha convivência com meu pai foi só de 23 anos. Ele morreu muito jovem, quando morreu, morreu com 48 anos de idade. Ele foi vítima de problema renal, que morreu em questões de 17 dias. Ele me viu advogado. Eu me formei em 69, 8 de dezembro de 69, e meu pai faleceu em 8 de maio de 1970. Dias de convivência da grande conquista que ele teve, ter o filho como advogado. Era uma das coisas que ele tinha na meta de que tivesse o filho, realmente o filho letrado profissional da advocacia. Sempre me incentivou para isso. Minha mãe é isso, que ela foi a formadora da nossa casa, foi a mulher que me educou em todos os sentidos, escudiados com o filho único, mas sem muito mimimi, que ela sempre dedicou-se. Imagine você, um casal que vivia em harmonia e que teve só um filho. O centro da vida deles foi, eu fui o centro da vida deles, não teve outro caminho. Isso permaneceu até a morte dela. Ela teve, ela se prolongou. Minha mãe morreu com 80 anos, por aí. Ela já tinha, já estava idosa. Conviveu muito com a gente, tinha uma ligação muito forte com Luzia, que umas horas eu ficava perguntando se Luzia era filha ou se dá ligação dela com Luzia, dá uma ligação harmoniosa com Luzia, com os meus filhos, com tudo isso. Talvez não de minha mãe tivesse mais uma dosagem maior, mas meu pai também era muito afetuoso, era muito cordial. Meu avô, Paté, meu avô, Pedro, estava na estância. Minha avó, materna, morava na estância. Então, era assim. Teve um feriado, uma segunda-feira imprensada, uma sexta-feira feriado, eu já sabia onde estava Anderson. Férias e os feriados prolongados, as festas de Semana Santa, São João, tudo isso estava. Exatamente por isso, os meus vínculos fortes com a estância. Música A CIDADE NO BRASIL